E aí não dá, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Mas hoje já é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Finalmente, eu gritei muito, gritei muito no Reveillon. Virou o ano, eu comecei a gritar. Finalmente! Né? Novas oportunidades. Tentar acreditar que ciclos se encerram. É dar sim esse gás, dar sim essa vontade de falar assim. Cara, uma vontade, uma força de vontade que eu já vinha tentando construir no finalzinho do final do ano passado. Fui melhorar, fui ficar bem pra mim. Não tem como eu ficar aqui querendo mostrar coisas que não são. Se eu não tô bem, não tô bem. Deixei isso bem claro no ano passado. E me recolhi um pouco no final do ano, fui cuidar mesmo de mim. E eu passei o ano inteiro cuidando de mim como eu nunca havia cuidado. Pra esse ano, eu quero muito aprender a me olhar com mais cuidado. Pra não precisar passar uma situação daquela, daquele jeito. Que eu não soube lidar de diversas maneiras. Tô muito empolgada pra esse ano. E se acontecer qualquer coisa, beleza. A gente continua tentando. Mas acima de qualquer coisa, eu continuo tentando me respeitando. Entendendo meus momentos, meus processos. Com muita felicidade. Sabe? Muita, muita, muita vontade de fazer as coisas que eu faço. Com o tesão que eu fazia. Mas eu não conseguia fazer nesse ano passado. Ficava, ai, não estou me sentindo daquele jeito. O que tá acontecendo? Eu entendi que a cura, ela vem de dentro pra fora, literalmente. Não tem como. A gente cura aqui, aqui. Aí depois a gente vai ficando bem. Ficar bem é a consequência. Teve paciência comigo de entender que a Vanessa de 2020, quando tá feliz, é aquela. E quando tá passando uma situação difícil, lida dessa outra maneira, cuidando mais. Eu sei que eu atingi várias outras mulheres. Antes eu falava muito com o público. Nesse ano eu sinto que eu falei com mulheres. Não importa a idade. Nesse ano, ano passado. Não importava a idade, eu falei com várias mulheres. E eu acho que foi um ano que eu incentivei muito que as pessoas se cuidassem, se cuidem, se cuidem. Porque não tem como você conquistar os seus sonhos se você não se colocar de fato como prioridade. E tem que ser assim. Desejo o fundo do... Esse ano de 2022, você tenha coragem pra sentir as suas emoções sem culpa. Assistindo um jogando o outro. Fudeu! 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 Música 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 Ai, gostoso Música 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 Gente, eu ganhei uma rosa Nem foi porque eu ameaçei aquele dia, não, mas obrigada, Brasil! O Brasil tá vendo! Vamos fazer um entredom hoje? Ai, eu queria fazer um entredom hoje! Será que esse sapatão faz entredom comigo hoje? O Brasil tá vendo! Dá-me igual que sou! Se você é pássaro, eu sei que sou! Meu filme é lindo, eu tô vendo! Peraí, peraí! Sim, vamos fazer um entredom hoje! Não tem como saber o que você quer se você não falar a sua sapatão! Próxima vez que alguém vender rosas, fala o que você quer! Vou fazer um sacrifício de fazer um entredom com você hoje! Vai, viu, meu? Peraí, peraí! Se você quer se você não falar com você hoje! Ai, eu queria ir pra você! Eu acho que eu quero fazer um entredom com ela! Eu acho que eu quero fazer um entredom com ela! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! É mais pra sempre! Peraí! Ai, eu não sei se tá p... Tchau, tchau.